O Gnomo vai apraiar pro outro Gnomo, fala Morfeu, rei do corote, acendendo a norte Me geral com a mão pra cima aí, feminino, máximo respeito Me geral com a mão pra cima, me geral assim ó, assim ó, assim ó, assim ó Eu amo o rap, eu faço o rap, eu quero ver matar esse cara na levada do bubep Eu amo o rap, eu faço, eu quero ver matar esse cara na levada do bubep É que eu amo, amo o rap, eu faço essa levada, eu faço, faço o rap aqui na improvisada Por isso que aqui cê se foda, eu faço na levada do bubep, zega pagodinha, a vida leva eu Então eu faço só a improvisação, é que a vida levou tudo direto para o caixão Quando cê me trombou, sabe que é a decisão, e nessa batalha mano é que eu te ponho no chão Meu mano, cê sabe que cê vai apanhar pra mim, gnomo chega agora mano, decretando seu fim Porque eu falei até mano de Zé Campa, Godin, vou te matar enquanto eu toco o meu cavaguinho Cê sabe que agora cê vai perder, ou cê prefere o levado Havaiano matando no culelê Não tem problema, é melhor você em Lelê, adquirir conhecimento antes de você perder Mas já que tá aqui, hoje eu vou decretar, que hoje é o seu fim, não importa se vem tentar 3, 2, 1 Então pode pá, cê sabe, passa que cê é boção, cê vai mandar pro caixão, pode pá, me sinto em casa Cê sabe meu parceiro, que nós já rimamos em brasa, me sinto lá no caixão, cê tranca a rua, tá na casa Caralho, sabe se fudeu, porque parceirinho cê sabe que hoje pra mim perdeu Por isso, parceiro, cê toma uma rasteira, tô lá dentro do caixão mortão, tipo Zé Caveira Caralho, por isso, eu faço no free, tô mortão cabuloso, tipo, sei lá, MC Brincando em cima do beat, cê sabe meu parceiro, quando eu brinco, você já dá logo um te link Caralho, nem sei que tá acontecendo, mas sabe meu parceiro, eu tô desenvolvendo Tô tentando destravar a mente, de uma forma que é diferente Brincando com as palavras, aqui tá mais pra frente, por isso, meu parceiro, você fica ausente Já dropa outro beat, que eu mato esse cara, quem protege Geral, que eu vou pra cá, rapaziada, antes de me seguir ao beat, rapidão mesmo aí Vamos passar uma vibe aí, pros exercícios, no máximo respeito mesmo Geral, que geral, que geral, que geral, que geral, que geral No filme do Bob Marley, eu rousei fumando um crack Bate-se cara no track, bate-se cara no track E se o olho tiver vermelho, nós lançá a Juliet Bate-se cara no track, bate-se cara no track Primeiro, ô, 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 ô Até isso, caralho, caralho, criminal, caralho, criminal, caralho Mas sabe que faço isso, é que somente porque eu amo Fazendo Hip Hop já faz parte do meu plano Por isso meu parceiro nem ligo pra esse ibope Se a lupa tá vermelha que já virou o sicope Brincando, sabe, cê sabe que cê se fudeu Sua sorte é de tá aqui o azar que o terror sou eu, entendeu? Parceiro que isso tudo é diferente Brinco tantas as palavras que nem entram na tua mente Por isso cê sabe que são tantos esses, desses 45 Mas eu mato, eu brinco, sabe que eu já tô aqui sorrindo Cê sabe que é que tô logo aqui me divertindo O buio da praça é nossa Caiu no glória e saiu sorrindo Realmente a praça é nossa Tá ligado que agora meu parceiro você paga Realmente a praça é nossa Você tá no banco, você vira numa estátua Depois que morrer, não tem problema Falou que o meu azar foi enfrentar você Na verdade o meu azar é outro Tá ligado que agora eu vou te dizer Mano, porque eu tô improvisando E nessa batalha nada tá se arrumando Meu azar é TP-Dog, Babi morreu na chave E a minha sorte é tá te enfrentando Por isso que cê vai pegar pra mim Tá ligado que eu chego aqui no sapatinho Não tem problema multando Porque quando você cola você é ruim Ei, sabe o que eu faço? Eu demonstro todo o meu conhecimento Não é sorte e azar, rap no ar é truco Ou jogo ditado, essa porra que depende do talento Ou do insorço ou do conhecimento Tá ligado meu parceiro agora eu concentro Cê falou tanto que gosta de estar no caixão Que olha lá, ou postando cê lá dentro Muito barulho pra batalha Não, esse grito aí foi morto pra caralho Muito barulho pra batalha Demorou Até Barrabás ouviu agora Vamos lá pro outro de votação Que achou que o Gnomo Ganhou esses dois rounds Barulho e mão pra cima Diferentemente Mutano Barulho e mão pra cima Pela plateia Tá dando o Gnomo Tá ligado? Jurados e juradas Três Dois Um O Gnomo tá lá Muito barulho pro Mutano O Gnomo tá lá 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 O Gnomo tá lá